Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. E agora é hora de conversarmos com ele, Gustavo Duvale, nosso especialista em política e economia, que chega com o seu comentário desta sexta-feira, diretamente de Brasília. Olá, amigos. Vocês devem ter visto que o governo anunciou a criação de um grupo de trabalho para diminuir as taxas de juros do crédito do Brasil. Isso foi resultado de uma reunião que o presidente Lula teve na quarta-feira com os presidentes dos três maiores bancos privados do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, além do presidente da FEBRABAN e do presidente do Conselho de Administração do BTG. Estranho, não foram convidados os presidentes dos bancos estatais federais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Banco do Nordeste. Tá bom, tudo bem. Deve ter suas razões, não me cabe aqui discutir. Mas a intenção do governo era, nessa reunião, fazer com que os banqueiros fossem, vamos dizer, convencidos da necessidade de baixar juros. Isso, na minha opinião, choveu no molhado. Os banqueiros apresentaram uma série de reivindicações para o governo, dentre elas, diminuição de impostos e o acaboço legal, para que os bancos possam enfrentar a questão estruturais do crédito, como a inadimplência. E aí decidiu-se para a criação de um grupo de trabalho que vai discutir como se fazer para diminuir a diferença entre o custo do empréstimo e o custo para o consumidor, o famoso spread. E esse grupo vai fazer parte do conselhão, que é aquele conselho do governo Lula, que reúne especialistas da sociedade civil, autoridades federais e assim por diante. Então, o governo fez essa reunião e onde ele ouviu dos bancos, que não interessa os bancos ter taxa de juros elevada, porque quanto mais altos forem os juros bancários, maior o risco de crédito e maior a inadimplência. E daí vem que os juros futuros estão sendo definidos pelo mercado em função da própria atuação do governo no combate ao déficit fiscal. Os juros de longo prazo têm ficado cada vez mais altos e os bancos, sem dúvida nenhuma, para emprestar, cobram um recurso equivalente a este que o governo está pagando. Ou seja, o governo é efetivamente o maior tomador de crédito do Brasil e é um dos grandes responsáveis pela taxa de juros alta, principalmente em função da necessidade de cada vez mais recursos emprestados e, ao mesmo tempo, a não existência de um combate efetivo ao déficit fiscal. De modo que, na minha opinião, essa criação desse grupo de trabalho é mais uma ação do governo que não vai dar absolutamente em nada, servindo apenas para a retórica entre o governo e os próprios bancos, que também não interessam brigar com o governo em nenhuma situação. Dessa forma, eu acho que esse encontro do presidente Lula com os presidentes dos maiores bancos do Brasil, com o intuito de baixar a taxa de juros, é uma absoluta perda de tempo que não vai chegar a lugar nenhum, como vocês vão ver nos próximos dias. Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.